Correu notícia que um gaúcho, lá da estância do paredão, tinha um cavalo, tornilho negro, foi mal domado, ficou redomão. E este gaúcho, o dono do pingo, desafiava qualquer peão, dava o dormilho negro de presente, pra quem não passe sem sair no chão. Eu fui criado na vida de campo, não acredito em assombração, foi na estância qual foi o desafio, correu o arco na população. Foi num domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o pão do rio lindo, toquei os trastos que foram em uma hora, toquei a terra no mar e peio. Botei a ponta da bota no estrivo, alguns gaiacos por perto sorriu, ainda disseram comigo, era um oito que bolhou a terra, mudou e caiu. Saltei no lombo e gritei pro povo, este será um oito que sacou, por que o dedo pegava na estoura, vinte horas ninguém mais nos viu. Mais de uma légua o tempo corpoveou, manchou de sangue a espora frateada, anoiteceu o povo pelo canto, procurava o povo de mar e de nada. E se não fizeram paixão, a minha alma estava incomodada, a meia noite e mais de mil pessoas desistiu da busca desaponsoada. Daqui um pouco ouvir um troféu, olhar o campo no existe lugarada, eu vinha vindo no pandilho negro, eles sabem olhando a margem odiada. Olhei a perna na frente do povo Deixei as dédias gastar no gatinho Arraba e soro, tornilho negro Ficou bastando em prova de mim Tinha uma preta no meio do povo Foi por a ruxa e eu falei assim Venha provar a marcha do barrigo Faça um favor, venha o senhor Eu não vou deixar o meu filho Eu não vou deixar o meu filho